Essa mentoria aqui vai de graça pra você, de graça. A minha mentoria custa 250 reais, mas eu vou fazer isso aqui de graça pra você. Então compartilha aí e antes de compartilhar, assiste até o final e presta muita atenção. A única coisa que você vai fazer no seu cabelo pra salvar ele, seu cabelo tá um bagaço. Tá vindo aí de progressiva, tá vindo de mechas, tá vindo de corte químico, tá vindo de coloração mal feita, tá vindo... O seu cabelo é o pior possível. Vamos colocar esse cenário, tá? Você vai comprar uma linha ideal para o seu cabelo, seja a linha pra cabelo colorido, seja a linha de nutrição, tá? Seja a linha pra cabelo cacheado, enfim, não importa. Você vai lavar o seu cabelo, shampoo duas vezes no couro cabeludo, não esfrega a ponta. Máscara somente meio e ponta, máscara não encosta no couro cabeludo. No máximo 10 minutos pra estourar a enxágua. Então, lavou o cabelo duas vezes, certo? A espuma que vai escorrer lava o cabelo pra baixo sem esfregar. A máscara meio e ponta, 10 minutinhos enxagou, saiu do banho, secou esse cabelo na toalha, aplicou um living com proteção térmica. Todo banho. Gente, é obrigatório. Você está obrigado a partir de hoje. Shampoo, máscara e living em toda lavagem. A partir daí, aplicou o living, secou o cabelo na toalha, aplicou o living e aí você diz, bom, vou deixar o cabelo secar natural, ok. Bom, vou secar meu cabelo com secador e vou usar uma escova rotativa, perfeito. Vou secar meu cabelo no secador e vou usar uma escova secadora, perfeito. Vou secar meu cabelo e vou usar uma chapinha, jamais. Chapinha nem de brincadeira. Chapinha, joga fora. Pega a chapinha, sui e dá pra alguém. De preferência pra uma inimiga, uma pessoa que você não gosta. Beleza. Esse cabelo estando 100% seco, você vai aplicar uma gota de olhinho nesse cabelo. Pronto. Resolvi todos os problemas da sua vida. Todos os problemas da sua vida estão resolvidos, tá? Você vai voltar esse vídeo lá no começo e vai ouvir tudo novamente. Acabou. Todo e qualquer cabeleireiro que te ofereça. Eu tenho aqui um Botox, eu tenho aqui uma selagem, eu tenho aqui uma progressiva, eu tenho aqui um alinhamento. Escova de chocolate, escova egípcia, escova da Nova Guiné, escova da Ilha de Java. Sai correndo. Você só vai fazer isso. Shampoo, máscara e living. Resolveu o seu problema. O que você está fazendo? Obrigado.